De volta com o Vale Urgente, uma hora vinte e sete minutos agora. Bom, a enquete do Vale Urgente, eu quero saber de vocês, né? Quero saber qual cidade que você quer que a gente comece a falar, hein? Eu quero, também não quero aqui ficar malhando, não. Se a sua cidade é boa, pode ligar pra cá e falar, Tony, a minha cidade é maravilhosa. Dependendo do número de pessoas que participarem com a gente, eu vou aqui elogiar o prefeito, tá bom? Porque é um ano de eleição, o prefeito tem a obrigação de dar resposta pro povo. Lamentavelmente, né? Eu não posso falar o mesmo da cidade de Ubatuba. Qual cidade você quer que o Vale Urgente visite, hein? Só ligar pra cá, 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. E mandar o seu e-mail também, pra urgente.tvbandevale.com.br. E nós vamos dar atenção que você merece. Eu quero ganhar audiência ajudando a população, não só divulgando os problemas e esquecer. É começo, meio e fim. Bom, agora você vai ficar sabendo quem está na mira de Tony Blade hoje. Lembra que a gente falou da cidade de... Eu já recebi aqui e-mails, né? De Aparecida, recebi Ligue Band de Tremembé, recebi de outra cidade. Você quer colocar já o Ligue Band da cidade de Aparecida? Então pode colocar a cidade de Aparecida, quer falar com a gente? Pode pôr no ar. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação da Bandeirante, sempre ajudando a população. Eu sou daqui de Aparecida do Norte, só tenho contribuído. Espero que você possa dizer alguma coisa para os vereadores e prefeitos da nossa cidade, porque não está difícil aqui, porque não está dando... Prefeitura não faz nada para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu que pergunto, né? E aí, prefeito, o que você vai fazer, hein? Vamos para mais um Ligue Band aqui da cidade de Ubatuba, que não para. Eu tenho que dar atenção aqui, mas antes coloca Tremembé na linha. Parece que tem problema em Tremembé. Pode colocar Tremembé. Tony Blade, eu sou a Márcia de Tremembé, do Jardim Maracaibo. Gostaria que você viesse em Tremembé para ver os bairros como que andam. O prefeito não faz nada. 50 casas do CDHU, no Vera Cruz, sem acabar. Isso já vai para mais de seis anos. Aí eu gostaria que você viesse aqui. Faz isso por nós, vai. No Vera Cruz, 50 casas só e o prefeito só dá risada da cara da gente. Aí a gente chega lá para falar com ele e nem consegue falar com ele. É o terceiro que fala com a gente. Por favor, ajuda a gente. Vai, vem aqui no nosso bairro. Obrigada. Centro Bambu, Tony Blade. Prefeito, o senhor quer... O prefeito é primeiro mandato, segundo mandato, né? O último ano dele. Prefeito, pelo amor de Deus, vamos mudar essa política. Hoje em dia, o prefeito quer que o povo se dane, mas eu estou aqui para defender a população. E o povo aqui tem prioridade. Bom, tirem fotografias e manda para o nosso e-mail. Urgente, arroba, tvbandivale.com.br. Vou falar de novo. Urgente, arroba, tvbandivale.com.br. Mande seu e-mail com fotos, com vídeos. Faça igual o Batuba. O Batuba aprendeu certinho. Manda para cá que a gente coloca no ar e cobra esses políticos que ganham bem e não fazem absolutamente nada. Né? Ficam enganando a população. Eleição está aí, gente. Vai reeleger ou vai tentar uma segunda opção? O Batuba. Quero saber de Ubatuba. Como é que está o Batuba, hein? Tem mais pessoas para falar comigo de lá? Pode colocar aí. Tony Blaise, Ana Maria, governadora de Ubatuba. Você está incomodando muito o pré-candidato da base governista aqui em Ubatuba. Continua assim. Parabéns. Aqui? O bicho pega. Bom, eu estou incomodando, sabe por quê? Porque eu estou mostrando o que eles não fizeram, né? São José dos Campos. Eu pedi a lei aqui, cobramos junto com a população, porque a população me cobra. E eu tenho que colocar no ar. A lei foi aprovada. Ou seja, os vereadores deram uma resposta. Responderam prontamente. Duro é você ter um bando de políticos que só recebem dinheiro, desviam verbas, faz um rolo desgraçado e nem estão aí para a população. Bom, mais um vídeo de um cadeirante que sofre na cidade de Ubatuba. Olha, eu parei com isso sexta-feira. Parei assim, né? De falar a semana inteira. Mas na medida que for chegando aqui, eu vou colocar no ar. O povo tem prioridade. Até que o prefeito fale. Está vendo? O respeito que o prefeito de Ubatuba tem por vocês? Nenhum. Aliás, antes de pôr o vídeo aí, eu quero agradecer aqui, produção, todos vocês aí do Calçadão de Ubatuba. Eu recebi uma ligação na sexta-feira de um radialista amigo da gente. Falou, Tony, quando começa o seu programa, o Calçadão de Ubatuba para. E todos os televisores do Calçadão estão sintonizados no Vale Urgente. Parabéns para eles, Pedrão. Dá uma salva de palmas. Porque, muito obrigado. Só tenho que agradecer vocês aqui, né? Eu só faço a minha parte, nada mais que isso. Quero ver o vídeo que um cadeirante sofre para entrar no ônibus. Como é que está essa questão aí, hein? De uma cidade que não tem uma rodoviária só. São várias rodoviárias. Nunca vi isso. Põe o vídeo que eu quero ver. Não funciona. Não funciona o cadeirante esperando e não funciona o elevador, né? Acelera isso aí. Não vai demorar quase uma hora aqui. Dá para acelerar. Aí, produção. Luquinhas, acelera isso aí para nós aí. Isso. Acelera a imagem para a gente saber o que vai acontecer. Não dá para a gente perder tempo aqui, né? O cara fica ali quase uma hora tentando funcionar o elevador. Que vergonha isso. Olha, tentando por diversas vezes ali. Em último caso, entra a solidariedade. E o cadeirante tem que pegar o ônibus. Então, entra a solidariedade. São os amigos de Ubatuba. Olha só. Os passageiros descem e mostram, exercem a cidadania. Um ato de solidariedade. Que empresa é essa, hein? Ô, proprietário. Expresso Verde. Sei lá que empresa é essa. Depois levanta isso para a gente aí, produção. Cobrar os caras, né? E olha, isso não para. Me pega aqui esse e-mail aqui, Guilherme. Que eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui que é horroroso, né? Olha só. Um vídeo desse dá três minutos. Não dá para eu esperar aqui no ar, né? A situação sobre acessibilidade em Ubatuba está horrível. Sou cadeirante e dependo de ônibus. Os elevadores estão sempre com defeito. Já temos alguns processos contra a empresa. Mas em todos a justiça não colabora. São poucas rampas, calçadas. O nível das calçadas, na verdade, pela lei, é de 3% de inclinação no máximo. E não tem uma fiscalização sequer. Estou mandando esse vídeo, mas há outros vídeos para mostrar. Ubatuba deveria ter uma rodoviária decente. Pois aqui cada empresa tem a sua própria rodoviária. Para viajar para São Paulo é uma. Para embarcar para o Rio de Janeiro é outra. E o circular, outra. Quando vem um turista perguntar para a gente onde fica a rodoviária, a gente tem que saber para onde ele vai, para poder indicar a rodoviária certa. É uma vergonha isso, Tony. Nos ajude! O que eu posso fazer é moer esses caras no couro. Pelo amor de Deus. É palhaçada isso, hein, produção? Põe um comercial aí que eu preciso tomar uma água. Eu vejo tanta palhaçada, tanto descaso com o povo. E esses políticos ainda vão pedir voto para vocês, hein? Óleo, amanhã eu quero um vidro de óleo de peroba aqui, tá? Amanhã me dá um vidro de peroba aqui, produção. Eu vou para o intervalo, volto já já. Eu vou para o intervalo, volto já.